Simplifica a razão entre latas de refrigerante e pessoas. Esta razão aqui diz que temos 92 latas de refrigerante para 28 pessoas. O que queremos fazer é simplificar isto e colocar esta razão ou esta fração numa forma mais simples. Portanto, a melhor forma de fazermos isto é descobrir qual o maior número ou maior fator comum de 92 e 28 e dividir ambos os números por esse fator comum. Vamos lá descobrir qual é. Para isso, vamos fazer uma decomposição em fatores primos de 92. Depois, fazemos o mesmo para o 28. Assim, 92 é 2 vezes 46, que é 2 vezes 23. E 23 é um número primo, portanto, terminamos. 92 é 2 vezes 2 vezes 23. Se fizermos a decomposição em fatores primos de 28, o 28 será 2 vezes 14, que é 2 vezes 7. Portanto, podemos reescrever as 92 latas de refrigerante como 2 vezes 2 vezes 23 latas de refrigerante para cada 2 vezes 2 vezes 7 pessoas. Agora, ambos estes números têm 2 vezes 2. Ambos são divisíveis por 4. Este é o seu maior fator comum. Neste sentido, vamos dividir o número superior e o número inferior por 4. Se dividirmos o número superior por 4, ou se o dividirmos por 2 vezes 2, estes serão cancelados. E se formos dividir o número inferior por 4, ou por 2 vezes 2, isto irá cancelar estes 2 vezes 2. Ficamos assim com 23 latas de refrigerante para cada 7 pessoas. E terminamos. Simplificámos a razão entre latas de refrigerante e o número de pessoas. Esta razão podia, por exemplo, representar a quantidade de latas de refrigerante consumidas por pessoa durante um certo período de tempo. 23 sobre 7, que é pouco mais do que 3. Interessante. 1. O panco está 0. O panco está com 3. Obrigado.